Olá, amigos e amigas, para quem não me conhece, eu sou o Waltenberg, sou ex-militar do Exército. Resolvi fazer esse vídeo diretamente aqui do Porto de Codajás, para passar uma informação muito importante para vocês sobre as eleições de 2020 aí na cidade de Manaus. Meu pai de 77 anos, ele precisava fazer a transferência do título dele aí para Manaus. E, por diversas vezes, eu tentei fazer o agendamento no sistema do Tribunal Regional Eleitoral e não estava conseguindo. Apesar da idade avançada, meu pai, ele sempre fez questão de participar das eleições e votar em seus candidatos. Logo em seguida, um amigo me deu uma dica de que eu não precisava fazer agendamento no sistema e sim me dirigir ao TRE com título de eleitor velho, com provém de residência e identidade, documento de identidade com foto. Eu fiz isso. Dia 17 de fevereiro desta segunda-feira, eu fui ao TRE com meu pai, fomos muito bem atendidos e o procedimento foi feito ali na hora, de maneira muito simples e rápida. Bem, meus amigos, essa é a dica que eu queria passar para vocês. Regularizar e transferir seu título eleitoral para Manaus. Eu sou eleitor do nosso presidente Bolsonaro, sou ex-militar do Exército, conservador e de direita. Logo, se queremos fazer a diferença nas eleições de 2020 em Manaus e ajudar a eleger o prefeito e vereadores, é muito importante transferir e regularizar o tiro de eleitor. Isso vale principalmente aos companheiros militares da ativa e da reserva, que ainda tem seus títulos em outras cidades, que acabam justificando e desperdiçando seu voto. Um abraço a todos e selva!